A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Santa Catarina para 2023 deverá ser votada nesta semana pela Assembleia Legislativa. Para isso, os líderes de bancadas e blocos partidários decidiram alterar o calendário especial de 2022 para manter as sessões ordinárias em horário regimental entre os dias 2 e 4 de agosto. A LDO já foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação em reunião realizada no dia 26 de julho, com a inclusão de 58 emendas parlamentares ao texto encaminhado pelo Executivo. Os deputados da Comissão de Finanças aprovaram ainda algumas alterações no texto para estabelecer limites para as despesas primárias correntes a todos os poderes e determinar a inclusão na Lei Orçamentária Anual da execução do Plano Mil, Programa de Distribuição de Recursos aos Municípios. Para o ano que vem, o texto da LDO estima receitas e despesas em R$ 43,4 bilhões, um aumento de quase 17% em relação ao que estava previsto para 2022. É algo assim, em termos de Brasil, algo muito interessante de ser analisado, porque o PIB não chega a dois pontos percentuais, o PIB catarinense algo em torno de 5% e nós estamos falando de um crescimento de 17%, então é de fato bastante significativo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o documento que define as regras sobre quais despesas o governo deve priorizar no ano seguinte e prevê desde gastos com saúde, educação e segurança até o repasse para os outros órgãos de poderes. De certa forma, mostra o que e para onde o Estado quer caminhar. Mais asfalto, mais saúde, mais educação, mais qualquer outra área. Ela está inclusa lá dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai, junto com o PPA e junto com a Lua, dar o norte para o orçamento do Estado.